Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 olha o patoque, vem, vem Olha a patoque, 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 patoque Ela segura a gatinha, senão vai sair do galope Patoque, 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 patoque Trouxa, pai, ô, vai Faz noventa, faz noventa Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai na maldade E na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha E na palma da sua Na palmadinha Na palmadinha Chegou! Nas pazinho E essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim E ela piou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o patoque, vem, vem Olha a patoque, 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 patoque Olha a segurada, tinha Senão vai sair do galope Botoque, botoque, botoque Botoque, troço, champanhe Vai, 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 vai As novinha As novinha Vem de ré, vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré, vem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai E uma cavala né Vai pra bala, pra bala, pra bala Vem pra bala, vai pra bala, pra bala No cavalinho vai